Quais são os mandamentos da igreja? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a sua vida nesse momento, aonde nós estaremos respondendo a essa pergunta. Quais são os mandamentos da igreja? E, infelizmente, muitos católicos, ou que se dizem católicos, não conhecem os mandamentos da igreja. E eu prefiro até mesmo ficar com essa segunda parte, que se dizem católicos. Porque o católico conhece, ama e vive a sua fé. Ser católico não é fácil, como muitas pessoas dizem. Pelo contrário, é difícil ser católico. Nós temos, dentre outras coisas, a cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja. Antes de eu falar para vocês quais são esses mandamentos, eu pergunto a você. Você sabe quantos são os mandamentos da igreja? E quais são esses? Responde aí nos comentários para mim. Enquanto você responde, eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal de evangelização, inscreva-se agora. Ativa o sininho de notificações. Vamos fazer parte dessa família. Vamos rezar juntos, meus queridos. Vamos rezar juntos que Deus possa estar abençoando você neste momento. Mas vamos responder agora a essa pergunta. Quais são os mandamentos da igreja? Os cinco preceitos da igreja tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável do espírito de oração, da vida sacramental, do esforço moral e do crescimento do amor a Deus e ao próximo. São estes os mandamentos. Bem semelhante a um dos mandamentos da lei de Deus. Segundo, confessar os próprios pecados recebendo o sacramento da reconciliação pelo menos, pelo menos, uma vez ao ano. Claro que um bom católico não vai ficar no pelo menos. O mandamento diz, ao menos uma vez. Mas nós sabemos que precisamos mais de uma vez no ano fazer uma bela de uma confissão. Correto, católicos? Então, é também obrigatório o católico se confessar. É obrigatório a confissão para o católico, não é opcional. Se você é católico, você se confessa. A regra é essa. A não ser que você, por algum motivo, esteja impedido de realizar uma confissão. Em outro momento, trabalharemos sobre isso. Terceiro mandamento da igreja. Receber o sacramento da Eucaristia pelo menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa. Nós também temos esse mandamento de participar da Sagrada Comunhão. Entretanto, como sempre digo e insisto, é necessário preparar-se para receber a Eucaristia. Não é receber de qualquer forma, receber de qualquer jeito. Não, não. Devemos nos preparar. Vocês perceberam que antes do mandamento da comunhão, teve o mandamento da confissão. Andam juntos. Primeiro é a confissão, depois a comunhão. Não é comungar de qualquer forma para cumprir um presenso. Não. O católico vive da Eucaristia, vive para a Eucaristia. A Eucaristia é fonte, ápice de toda a nossa vida cristã. A nossa meta deve ser sempre estar comungando. Mas para isso, devemos estar em estado de graça. Quarto mandamento da igreja. Padre, quais são esses dias? A abstinência de carne se dá toda sexta-feira do ano. Todas as sextas-feiras durante o nosso ano. É tempo de abstinência. Excetuando se aquela sexta-feira for uma solenidade. Caso contrário, é dia de abstinência. E também o jejum estabelecido pela igreja. A igreja nos pede o jejum na quarta-feira de cinzas, nos pede o jejum na sexta-feira santa. Então, observem o jejum e a abstinência. É também mandamento da igreja para nós. Quinto e último mandamento da igreja. Atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Em outros lugares, a gente acaba encontrando pagar o dízimo, conforme o costume. Hoje, nós encontramos um pouquinho diferente. Ajudar a igreja em suas necessidades. Mas, queridos filhos, ser desimitado também é uma questão de fé. Ajudar a igreja é fundamental. Então, seja um dissimista consciente na sua paróquia. Ajude a sua comunidade de maneira espiritual, mas também de maneira material. Ajude. É um dos mandamentos também da igreja para nós. Então, esses são os cinco mandamentos da igreja. Uma pergunta. Vocês já conheciam sobre os cinco mandamentos da igreja? Você quer que eu aprofunde um desses mandamentos da igreja? Comenta aí para mim. Se vocês também desejarem que eu aprofunde todos, depois eu faço um vídeo explicando sobre cada um dos mandamentos da igreja. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.